Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Quanto tempo eu não dizia isso! Mas estou de volta, graças a Deus! Então pode acalmar seu coraçãozinho, porque a PAMI está trazendo mais um vídeo para o meu desenho favorito! Como muitos de vocês já sabem, há um filme de Miraculous sendo preparado em um forninho lá pra lá do estúdio da Zeg. Ladybug e Cat Noir, O Despertar. Já tivemos um especial em Nova York um tempinho atrás, que foi muito legal. Você pode inclusive checar a análise completa em nosso canal. Dá uma olhadinha lá depois! Algo que chamou bastante atenção nesse especial barra filme foi a qualidade da animação. Isso é algo que pessoalmente eu adoro reparar. Eu fico muito nerd quando assisto desenhos e filmes animados por causa disso. Fico reparando o cabelo, os movimentos, a textura, todo o trabalho bem feito no estúdio. Uma das cenas que mais gostei foi quando o Sparrow estava fugindo dos mísseis e depois deu aquele efeito em slow motion que estava lindo! Mas por mais que eu tenha amado o visual daquele filme, ainda não se compara com a qualidade gráfica do filme O Despertar. No Instagram, Jeremy Zeg, como de costume, fica nos mimando com pequeninos spoilers aqui e ali. Com isso, recebemos várias imagens do filme, tanto da cidade de Paris, quanto dos personagens. E gente, pelo amor de Deus, olha bem para essa marinete. A primeira coisa que reparei foi como seu rosto exibe mais os traços chineses. E foi algo que gostei bastante. Dá para ver cada fiozinho do cabelo, da sobrancelha, tudo tão separadinho e macio. Para falar a verdade, cabelo já é algo que eu acho muito bonito no desenho em si. É muito difícil ver um cabelo tão macio e detalhado em desenhos 3D. Eu só queria que tivessem mostrado um pouquinho mais as sardinhas dela. Eu acho as sardinhas fofas, gente. Desculpa. Não, eu não estou falando do peixe. Engraçadinho. Não tivemos apenas marinete normal, como também temos ela em forma de ladybug. Cujo uniforme está tão lindo, dá para ver cada fio do tecido. Tem também o Tom, a Natalie, o Gabriel. E depois de tanta insistência dos fãs, insistência que cai entre nós foi até chata, porque pediram em tudo que é post, até os que não tinham nada a ver com o Miraculous. Jeremy finalmente nos revela uma imagem de Adrian. E olha esse menino, meu Deus do céu, montanho de morteza, você se arranca. Agora, tem algo que eu tenho certeza que muitos estão pensando. Então segurem seus dedinhos, que eu sei muito bem o que eu vou escrever. Pami, se eles podem fazer um trabalho tão bonito assim, por que fazem desse jeito no desenho? Bom, porque quanto mais bonita a animação, mais tempo, dinheiro e trabalho é preciso para fazê-la. É muito comum que especiais e filmes de desenhos animados tenham um visual mais bonito. Como por exemplo, o filme de My Little Pony que passou no cinema. Que mesmo que o desenho já seja bem animado, ainda é possível ver uma baita diferença. No caso de um filme, não só tem a bilheteria para compensar todo o gasto, como normalmente é apenas uma hora e meia de duração. Agora imagine comparar isso com animar 4, 5 temporadas de 26 episódios cada. Cada um desses episódios tendo uns 20 e tantos minutos. É muita coisa. Por isso eu digo que podemos apreciar o quão lindo o filme vai ser, sem achar que a Zeg está deixando o desenho mais simples por pôr a má vontade ou algo assim. Muito pelo contrário, Miraculous é muito bem trabalhado. Ah, salva algumas exceções de alguns episódios aí, mas não dá para ser perfeito em tudo, né? E aí, tá animado para assistir esse filme musical? Bote aí nos comentários suas expectativas, suas opiniões e não se esqueça do joinha, de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e aproveite bem este começo de ano novo com muita segurança e muito cuidado, hein? Um beijão da gata e até a próxima! Um beijão da gata e até a próxima!